Bom gente, muito tempo sem fazer um vídeo, estou voltando para ativar o canal, venho com mais um vídeo, que vídeo é esse, Montanha? Hoje nós vamos ensinar como limpar aquela parte do chuveirinho, a parte de baixo, que é o diafragma, porque em tempo frio, quando a gente vai tomar banho, vai água para tudo quanto é lado, às vezes entope, por causa da sujeira, que normalmente a água vem direto da caixa d'água para o chuveiro, e ali conforme ele se impreende, mistura aquilo tudo de água, a água suja entope o chuveiro. Então vem cá comigo, aqui, vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui um pouquinho para ver se dá para vocês verem. Quando a gente abre o chuveiro no máximo, aí fica assim, aí fica gotejando, e às vezes vai água para a direita, para a esquerda, e nunca vai para o centro, porque está cheio de sujeira ali dentro, está entupido. E se a gente pegar um alfinete, deixa eu fechar aqui, eu vou contar a história. Se a gente pegar um alfinete e enfiar aqui, seu montanha, nesse furinho que está entupido, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar a sujeira para dentro, e aí depois com o tempo ela volta e entope em outro lugar, ou no mesmo lugar. Então o que acontece? Agora eu vou ensinar para vocês como tirar, desconecta aqui, está vendo? Deixa um pouquinho a água sair, na hora que você tirar aqui, se caiu um monte de água, não se preocupa não, porque isso é natural, tá? Está fechado aqui o registro, vou esperar um pouquinho a água sair, que essa água fica aqui dentro, aqui dentro tem um diafragma, tá? E o que impede da gente tomar um choque e morrer debaixo do chuveiro, são esses furinhos aqui, isso aqui é uma espécie de conta-gota, entendeu? E aí essa gotejando por vez, igual está aqui, e a gente não leva o choque. Mas olha aqui, seguindo, pronto, está aqui, segurei e puxei com a direita para mim, puxei com a direita para mim, pronto, já desconectou aqui. Segurei um pouquinho para não valer muita água, isso aqui é normal. Agora nós vamos abrir aqui, tirar o excesso de água aqui, já deixa o seu like, já se inscreva. Eu vou vir aqui mostrar para vocês, está aqui, nós vamos usar um sabão neutro, disse de cozinha mesmo, de lavar louça, e uma escova comum, lava sapato, tênis, enfim. Então esse é o diafragma que eu falei, vai fazer um pouquinho de força, mas vocês peguem aqui e puxam, pronto, está vendo? Esse aqui é o diafragma, está um pouquinho sujo também, mas aqui, que a sujeira agarra aqui não tem importância, vou passar também a escova aqui, certo? Está gostando? Então deixa aquele like maneiro aí. Se vocês tiverem agora uma agulha, não vou usar, tá? Uma agulha, um alfinete aqui seria muito bom também. O que eu vou fazer? Deixei esse lado aqui para cá, para me dar um pouquinho de espaço, o diafragma, isso aqui que faz acionar a água quente. Aí eu venho aqui, sem miséria, sem miséria, boto aqui bastante sabão líquido, de lavar louça, e faço isso aqui. Depois vocês vão ver a diferença. Freguei de um lado. Esfreguei do outro. Ó, tem vários vídeos aí no canal, está certo? Só vocês dão uma pesquisada aí, ó. Pode ver que tem alguns pretinhos, algum ponto pretinho, bem sutil. Isso é sujeira. Por que eu uso esse sabão neutro? Porventura tiver algum tipo de gordura? Na hora que a gente vai estalar o chuveiro, na hora que está montando, não sei, ele tira. Deixa bem vinho. Já deixe seu like aí, se inscreva. Pronto. Mexi nisso aqui. Agora eu vou vir no diafragma. Não, isso aqui é diafragma. E eu vou tentar tirar. Se não sair isso aqui, não tem importância. O negócio aqui é o resíduo sólido, tá? Líquo bem fininho e nem top, não. Mas vocês vão ver a diferença da água que está. Aquela água mijando, aquela gotejando. Onde tem que ter uma força boa. E aqui também é água de caixa d'água, né? Direto da rua. Então não tem tanta pressão assim. Fazendo manutenção, dura um bom tempo. Tem que ter manutenção, né? Aí o que eu vou fazer? Eu não vou lavar isso aqui em cima disso, não. Primeiro eu vou lavar isso aqui. Se colocar assim, não dá para perceber a água cair. Porque ela sai nesses furinhos aqui sob pressão. E outra coisa. Não reparem aqui. Ainda não fizemos a reforma que a gente gosta de fazer para a canababeça. Ainda não fizemos. Aí aqui, seu montante, não passou muita escova não, né? Aí no teu caso aí tu passa escova. Tem que ser assim. Tem que enfiar a agulha, o alfinete de dentro para fora. Se eu botar de fora para dentro, vai empurrar a sujeira para dentro. Aí pronto. Fiz aqui. Depois eu vou encaixar essa peça aqui para vocês verem como é que encaixa. Tranquilo. Tem desespero. Não precisa ficar nervoso nem nervosa não. Principalmente a mulher, né? Que o marido está trabalhando para caramba a beça. Está vendo aqui? Olha. Só isso. Apertou aqui. Apertou aqui. Olha. Pronto. Só isso. Apertou e encaixou. Tirar tem que puxar com força. Está bem encaixado. Diafragma. Pronto. Agora eu vou pegar aqui. Agora tu tirou, seu montante. Como é que encaixa? Vocês lembram que eu puxei para cá? Então, tem um pininho aqui. Tem um pinguel aqui. Tem uma salinha esse aqui. Não estou bem para fora. Ali está meio amassado um e o outro está certinho. Ali é resistência. Aí como eu puxei para cá, eu venho na mesma posição aqui. Encaixa aqui dentro. Isso, filho. Aqui é minha câmera. Câmera homem. Minha princesinha. Aí, vou achar aqui a posição. Ele vai encaixar. Só girar. De novo. Está vendo? Aqui dentro. Com calma. Aí ele vai encaixar. Deu uma encaixada. Aqui é a setinha. Está vendo a setinha aqui? Seta com seta. Está dando para ver, filho? Está. Seta com seta. Aí tu encaixou a seta com seta. Gira ele até o final. Tu vai girar do meio para a direita. Para abrir, puxa ele. Puxei e abriu. Para encaixar, vem aqui na seta. Ele vai fazer esse barulhinho. Certinho. Tirou. O centro. Pronto. Vou fazer bem explicadinho mesmo. Ele deu aquele clique. Você vai com ele até o fundo. Aí ele vai dar uma pressão. Tem um ringuezinho aqui que não deixa a água vazar. Aí agora, encaixa aqui o chuveirinho. Lembrando que eu não quero que ela faça isso. Mas aqui está no frio. Você comprando o chuveiro, toda vez que você for ligar, ele tem que estar, o pininho aqui, no frio. Se você ligar ele no quente, ele queima. Porque a água não encheu o diafragma e o ar que tiver vai empurrar. Ele vai ligar. Isso aqui vai ficar tudo incandescente. Então, você vai perder o chuveiro. Ponto, seu montão. Já foi encaixado? Foi. Agora eu vou vir aqui, no registro. Não precisa mostrar não, Petinho. Tá bom. Fica tranquilo. Aí eu vou abrir agora. Vai demorar um pouco para sair a água. Ele vai encher primeiro a cabeça aqui, todinha. O diafragma e depois vai empurrar a água para baixo. Vamos ver a diferença. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Tá certo? Você que gostou de conteúdo, sempre estou trazendo. Olha a diferença. Isso aqui, no inverno, faz uma completa diferença. Quando você entrar, a água está concentrada. Já que você trove o chuveiro de longe, já está caindo água fria em você. Tá vendo a diferença? Gostou do conteúdo? Deixe seu like. Se inscreva. Compartilhe esse vídeo. Vou fechar até agora. Tá certo? Funcionando tudo direitinho. O mais água possível. Então, gente. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like também. Vai ajudar muito a gente. Acompanhe o nosso canal. Que a gente vai tirar esse banheiro daqui. Vai passar para o outro lado. Eu tenho um vídeo aí já. A gente começando a fazer hidráulica lá. Mas analisando. Conversando com o colega no trabalho. Ele me deu um conselho de trocar um registro lá. Para ficar melhor a manutenção. É um grande amigo também. Deixo um abraço para ele. O nome dele é Walter Hartz. Manutenção, meu professor. Bom, gente. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima. E fiquem com Deus.